Tomás Rincon é dúvida para a partida contra o Botafogo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos apenas quatro rodadas para que o Santos consiga de fato conseguir essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe também conquistar uma vaga para a Sul-Americana que seria importantíssimo para o Santos já que a Copa do Brasil cada vez mais fica distante. Então para que pelo menos na próxima temporada o Santos tenha além do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Paulista uma outra competição para disputar. Então vamos falar sobre essa situação de Tomás Rincon e também sobre Marcos Leonardo porque a representante do jogador concedeu uma entrevista para um jornal italiano indicando o futuro do Camisa 9 do Peixe. Então vamos falar sobre esses dois assuntos e obviamente eu quero muito o seu comentário aqui embaixo. Então fique à vontade para deixar a sua opinião. E lembrando, deixa o seu like e também se inscreve no canal para você sempre ser recomendado pelo YouTube aos vídeos e as lives que a gente posta aqui. Tá certo? Vamos começar então falando sobre Tomás Rincon. Matéria do Globosport.com que fala o seguinte. O Santos confirmou nesta segunda-feira que o volante Tomás Rincon se lesionou durante a data FIFA. O jogador tem uma contusão muscular na região posterior da coxa direita e pode ser desfalque do Peixe. Rincon ainda será reavaliado pelo Departamento Médico do Santos, mas é pouco provável que entre em campo contra o Botafogo neste domingo no Newton Santos. Rodrigo Fernandes deve ficar com a vaga na equipe. E a provável escalação do time do Santos, vou até colocar aqui para vocês, pode ser a seguinte, tá? João Paulo, Messias, Joaquim, Dodô ou Nonato, Lucas Braga, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Lucas Lima, Kevson, Soteudo e Marcos Leonardo. Essa informação do Globosport.com de uma possível escalação. Obviamente que muita coisa pode mudar, porque ainda estamos só na segunda-feira, o jogo só acontece no domingo. E existe também a questão do Dodô. O Dodô está realizando já aquele trabalho de transição, ele que estava com incômodo no joelho, com dores. Então, caso o Dodô fique à disposição, o Santos tem grande chance de retornar ao esquema de três zagueiros. E aí sai o Tomás Rincon e entra o Rodrigo Fernandes, né? Caso o Rincon não tenha condições. Existe também a possibilidade do Nonato entrar nesse meio campo do Santos, né? Para encher esse meio campo, jogando com quatro meio campistas. Então, tudo vai depender do Dodô e, obviamente, do Tomás Rincon. Lembrando que o próprio Tomás Rincon já chegou a atuar numa linha de três zagueiros, né? Com o Marcelo Fernandes. Em algum momento virava volante, em outro momento virava um zagueiro. Então, pode ser uma coisa mais maleável também para essa partida contra a equipe do Botafogo, tá certo? Vamos ver nos próximos dias como os jogadores do Santos vão se recuperar para que fiquem à disposição do Marcelo Fernandes. Agora, sem o Tomás Rincon, o Santos, obviamente, perde muito na qualidade técnica. Perde também em liderança. Tomás Rincon é um jogador que ajuda na saída de bola do time do Santos. É um jogador que ajuda na parte defensiva, na marcação, ofensivamente. A gente já comentou aqui em outros jogos que o meio campo do Santos não funcionava. Ou o Nonato, ou o Lucas Lima. Até o Jean Lucas, que está jogando abaixo do que ele pode render. E quem acabava segurando as pontas ali no meio campo do Santos, até mesmo de forma ofensiva, estava sendo o Tomás Rincon. Então, com certeza, uma perda muito grande, caso ele não tenha condições para esse jogo contra o Botafogo. E, obviamente, na bola aérea, principalmente na bola aérea ofensiva, tanto pelos gols como também em dar uma raspinha para chegar um Joaquim, por exemplo, e tentar fazer o gol. Então, o Santos perderia muito sem o Tomás Rincon. Vamos torcer para que ele tenha uma recuperação surpreendente e que possa ficar à disposição do Marcelo Fernandes. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né? Também tem que ter prudência, porque o Santos só tem mais quatro rodadas. Depois da partida contra o Botafogo, o Santos enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro, enfrenta o Atlético Paranaense fora, e faz o seu último jogo nessa temporada contra o Fortaleza também na Vila. E aí, é um jogo atrás do outro, não tem tempo de descanso. Lembrando que o Campeonato Brasileiro se encerra em 6 de dezembro. Então, tem que tomar cuidado também, né? Porque, às vezes, você antecipa a volta do jogador e você acaba piorando uma lesão que ainda não estava 100% recuperada, né? Mas, boa recuperação aí para o Tomás Rincon. Vamos falar, de novo, de Marcos Leonardo, né? Ele é o jogador do Santos que vem sendo mais sondado por equipes da Europa. E temos aí a novidade da empresária do Marcos Leonardo, agente do jogador, falando em entrevista que dificilmente ele deve permanecer no Santos em 2024. Matéria do Diário do Peixe que fala o seguinte. O torcedor do Santos deve ver o atacante Marcos Leonardo com a camisa do Peixe por apenas mais quatro jogos. Em entrevista ao site Calcio Mercato, agente do jogador Rafaela Pimenta confirmou que ele irá se transferir em janeiro. Abre aspas. Já no mercado anterior, ele tinha a possibilidade de ser vendido, mas a situação esportiva do Santos era muito particular. Ele concordou em ficar porque queria ajudar até o final do campeonato. Ele não queria ir embora porque não era a coisa certa a fazer, mas chegou a hora de mudar. Ele quer ter uma experiência europeia. E sua hora chegará neste inverno europeu. Foi o que disse Rafaela Pimenta. Marcos Leonardo recebeu uma proposta da Roma no meio do ano e Rafaela Pimenta veio ao Brasil para tentar a liberação. Mas o Santos não aceitou as condições oferecidas pelo clube italiano. Para manter o atacante, o Peixe fez um acordo de liberá-lo em janeiro desde que a proposta fosse superior a um valor pré-determinado com os seus representantes. Há quem diga que esse valor pré-determinado seria algo de 20 milhões de euros. É o que eu venho falando em outros vídeos, em outras lives. Teremos certeza desse acordo que foi costurado com o novo presidente do Santos. Será que esse acordo tem alguma brecha para que o Santos consiga se desfazer, vender o jogador apenas para um valor mais alto? A gente não tem muita certeza em relação a esse acordo que foi pré-estabelecido entre a atual gestão do presidente Andrés Rueda e também do staff do Marcos Leonardo. O fato é, eu, Nájula, particularmente, acho muito difícil o jogador permanecer no Santos para o ano que vem porque o Santos precisa também ter dinheiro. E a gente já falou sobre a questão do Santos ter antecipado 30 milhões de 2024. Então imagina o novo presidente do Santos assumindo ali com menos 30 milhões para receber no começo do ano. E ele pode vender o Marcos Leonardo. Então eu acho que é algo meio que vai acontecer. Eu só espero que o novo presidente do Santos, vendo o Marcos Leonardo para um preço bom, consiga manter uma porcentagem em venda futura e, principalmente, ter boa parte desse valor à vista para que o Santos possa reinvestir também no seu time. contratar para outras posições que estão carentes e aí você ter um time mais competitivo para, quem sabe, voltar a brigar por títulos, que é o que o Santos Futebol Clube merece. Mas sobre Marcos Leonardo, provavelmente essa venda, caso aconteça, será sob nova gestão do presidente que será eleito em 9 de dezembro. Tá certo? Mas é isso. Será que o Santos, sem Tomás Rincon, vai conseguir fazer um bom jogo contra o Botafogo ou será que ele vai a campo, né? Não sei. Acha que Marcos Leonardo tem chance de ficar? Vai sair? Qual seria o valor ideal, na sua opinião, para negociar Marcos Leonardo? Me fala aqui nos comentários. E, mais uma vez, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é super importante para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui. Grande abraço e até um próximo vídeo.